Em Gálatas 2, Paulo fala sobre os motivos de sua ida a Jerusalém com Barnabé e Tito. Após isso, conta como foi o encontro com os apóstolos e as recomendações que recebeu. Houve também um momento de tensão entre Paulo e Pedro, a partir do verso 11 lemos. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes da chegada de alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Este é, sem dúvida, um dos episódios mais tensos e dramáticos do Novo Testamento. Dois líderes apostólicos de Jesus Cristo face a face e em conflito total e franco. O cenário muda de Jerusalém, a capital do judaísmo, para Antioquia, a principal cidade da Síria, até mesmo da Ásia. Onde a missão gentia começou e onde os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Não há dúvida que tanto Paulo como Pedro eram cristãos, homens de Deus, que sabiam que era ser perdoado através de Cristo e que havia recebido o Espírito Santo. Além disso, ambos eram apóstolos de Jesus Cristo, especialmente chamados, comissionados e investidos com a sua autoridade. Ambos eram respeitados nas igrejas por sua liderança. Ambos haviam sido poderosamente usados por Deus. Na verdade, o livro de Atos está virtualmente dividido no meio pelos dois. A primeira parte contando a história de Pedro e a segunda parte a história de Paulo. Mas aqui encontramos o apóstolo Paulo repreendendo ao apóstolo Pedro. A razão é que este havia se afastado e se separado dos crentes cristãos gentios e não comia mais com eles só porque os judeus chegaram no local. O interessante é que no sermão de Pedro em Atos 2, ele fala do amor de Deus por todos. Porém agora, sua prática contradizia o seu discurso. E o interessante é que o comportamento de Pedro influenciou a outros, ao ponto de até Barnabé se juntar a ele em seu preconceito contra os gentios. A cena é triste e nos ensina que os grandes discursos perdem seu poder quando não são seguidos pelo exemplo. Aliás, o exemplo é sempre um sermão maior que pode influenciar as pessoas para o bem ou para o mal. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.